Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Hoje aqui no programa Mulheres que Fazem a Diferença nós vamos conhecer a história da Lélia Gamba Ela tinha somente 21 anos de idade quando resolveu abrir uma escola na região continental de Florianópolis Na época eram somente 22 crianças Hoje o Colégio Criativo tem mais de mil alunos, cresceu e se modernizou Essa trajetória de sucesso fez com que a Lélia fosse a vencedora do prêmio AFIF Mulheres que Fazem a Diferença na categoria Educação Vamos ver o que a Lélia tem para ensinar Hoje nós vamos conhecer um pouco da história da Lélia Gamba Ela é proprietária de um colégio e foi a vencedora do prêmio AFIF Mulheres que Fazem a Diferença na categoria Educação Lélia, eu queria que você contasse para a gente como é que começou o teu envolvimento com essa área da educação Esse meu envolvimento ele começou olhando a minha mãe, corrigindo seus cadernos, fazendo as suas provas Minha mãe foi professora durante muitos anos Então aquilo me chamava muita atenção das minhas tias, também professoras E aí chegou num determinado dia e minha mãe falou Você pode substituir uma amiga que precisa viajar E eu tinha 15 anos de idade Você pode substituir durante 10 dias Era um terceiro ano mais ou menos E aí eu fui E eu tinha 15 anos quando eu entrei numa escola Primeira vez para assumir o papel como professora E aquele dia foi muito especial porque eu gostei demais de estar no meio daquelas crianças De preparar as aulas Eu lembro exatamente da minha roupa, como eu estava Eu lembro desses alunos, me marcou muito E aí quando eu saí dessa substituição eu falei para minha mãe que era o magistério que eu queria Então, mas como eu gostava muito da questão do movimento da corporidade Eu escolhi o magistério de educação física Era um curso que tinha em coqueiros, muito bom por sinal Era nível de antigo segundo grau E lá eu me realizei Eu me formei, estudei durante 3 anos lá Comecei já a estagiar muito nova Todo final de semana eu estava numa colônia de férias Todo final de semana eu estava numa rua de lazer Numa empresa trabalhando com recriação Logo eu comecei a dar aula nos antigos jardins de infância E para mim era sempre muito prazeroso, muito gostoso Logo em seguida eu passei no vestibular Para a educação física Eu optei pela educação física Talvez por a necessidade desse movimento De querer tirar essa criança da sala de aula De ver essa criança num outro espaço A sala de aula sempre me incomodou muito Então eu tentava ir para uma outra linha E me formei em educação física Chegou um determinado momento que eu pensei E agora, o que eu vou fazer? Aí surgiu a ideia, junto com meu pai Ele tinha um terreninho Que era uma antiga, uma casinha de madeira Um terreno, bem modesto E ele olhou para mim e falou Quem sabe você faz ali um jardim de infância Na hora você já gostou da ideia E na hora eu gostei muito da ideia Foi muito bom Eu lembro que a gente estava do outro lado da rua E eu gostei E eu comecei a trabalhar Um mês eu trabalhava, comprava mesinha Outro mês eu trabalhava, comprava cadeirinha Comprei o escorregador Eu comprei o balancinho Aí eu tinha um namorado Que agora é meu marido Ele fez os brinquedos de madeira também Tinha uma goiabeira enorme E a gente foi montando e pintando Pintei um muro, fiz amarelinha no chão Sonhando com essa escola Vocês mesmos colocaram a mão na massa? Tudo nós que fizemos Desde espalharia no parque Tudo foi feito por nós E sempre sonhando nesse local gostoso Para essas crianças E aí, foi em 1990 Isso, eu me formei em julho Em novembro de 1990 A gente abriu a empresa E comecei esperando as matrículas E aí comecei a sentir O que é esse mundo dos empresários Tive que me adequar Porque eu era uma sonhadora Eu sou uma sonhadora E de repente eu me vi como uma administradora E ficava aquela guia Será que vai ter aluno? Será que vou conseguir isso? O pai chegava e falava Ah, eu vou voltar para a semana que vem Para matricular Eu disse, a senhora apura Está acabando a vaga E não tinha ninguém matriculado Mas tinha aquele desejo Aí veio um, veio dois Eu comecei, eu tinha dezenove alunos Dezenove alunos Comecei com uma crise muito grande Porque em 1991 Ali peguei mudança de plano Mudança de governo Então acho que eu fui desafiada sempre A superar todos os desafios que vieram Quais foram esses desafios? Quais você considera as maiores dificuldades que você enfrentou? Então, quatro dias antes da gente começar a aula No dia 4 de fevereiro Deu uma chuva muito grande E o meu muro caiu todo E todo o meu parque Toda aquela areia que eu tinha colocado no parque Ele foi todo para o terreno do vizinho E aí, em quatro dias A gente teve que melhorar Arrumar Sábado, domingo Mas a gente conseguiu E depois veio o desafio financeiro também Que foi uma época de governo muito difícil Ali em 1991 A gente tinha inflação muito alta A mensalidade dobrava de valor Então a gente tinha muitas saídas de alunos Para problemas financeiros Então ali foi uma dificuldade bem grande Que eu tive Imagina que muitos pais pediam também para negociar Muita negociação Tanto que eu trabalhava fora Dava aula no instituto Para o magistério à noite Eu dava aula aqui na escola Para manter isso tudo Então o dinheiro de lá Eu investia na escola Porque não sobrava nada A gente não tinha servente Eu mesma que limpava a escola Final de semana Então é assim Mas sempre bem feliz Eu sempre gosto do que eu faço E aí os outros desafios Educação Educação Como qualquer outro trabalho É um desafio Você tem que A gente é educador Nós não somos administradores Então eu tive que aprender A administrar uma escola Aprender a lidar com a coisa burocrática Para o empresário Sobra muita questão burocrática Isso é uma coisa que Não tinha tanta habilidade Nem sei se eu tenho hoje Foi aprendendo no dia a dia E não tinha dinheiro Para contratar também E aí eu fui fazer uma pós Na área da pedagogia Que fez muito bem Depois de uns anos Eu fiz mestrado E aí conheci um orientador Que assim foi fantástico Trabalhei sobre a educação de sentidos Trouxe muita ideia boa Para dentro da escola Motivei os funcionários a estudar Porque quando o gestor motiva Todo mundo se sente motivado Quando o gestor estuda Todo mundo estuda E por último Inventei de fazer pedagogia Que faltava para o meu histórico Todo mundo perguntar Você é pedagoga? Você é pedagoga? E agora não Agora sou pedagoga também Tu acha que estudar Faz muita diferença Para quem quer trabalhar nessa área? Para mim o segredo é o estudo Se você estiver estudando Sempre Você vai estar Entendendo essa sociedade A tua autoestima vai estar bem Porque você Vai trazer coisas novas Faz bem Você não se acomoda Te tira da zona de conforto Eu acho que o grande segredo Para todo mundo é o estudo No dia de dia de trabalho O que mais te motiva? É um contato com as crianças? É ensinar? O que te faz acordar E realmente querer estar aqui todos os dias? O que me motiva são os meus alunos Eu amo estar no meio deles Quando eu estou lá na minha sala Assim Mais cansada Com tanta coisa para preencher Ou né Com essa parte burocrática Que a gente tem que fazer também Eu desço e fico no pátio com eles Aí eu pulo corda Aí eu brinco com eles Eu lancho com eles Eles me abraçam Essa parte é o que me movimenta Ficar acompanhando a trajetória posterior dos alunos É uma coisa que você faz também? É fantástico Eu amo fotografar Guardar as fotinhos deles Encontrar eles na rua Ser amigas na rede social Porque a gente vai perdendo o contato Converso com eles Procuro saber como eles estão Como eles estão se sentindo Como eles estão profissionalmente É fantástico Porque a educação a gente só vê o resultado mais tarde A gente não vê na hora E a gente é muito imediatista A gente sempre vê o resultado na hora Então isso fez com que eu entendesse Esse processo de educação Que o que você de fato planta agora Você não vai colher agora Você vai colher anos depois Você tem que ter paciência Qual que você acha Lélia Que são os principais desafios atualmente Na atualidade Para quem trabalha com essa área da educação Principal desafio é você entender Essa nova geração Tanto de pais A gente tem pais diferentes De 27 anos atrás Pais diferentes Então os meus alunos 27 anos atrás Eles são os meus pais Hoje Estão começando a chegar Então você tem que entender Essa nova geração Os anseios E se tratando dessa criança também É uma criança diferente A escola ainda é muito Atrasada de estrutura Escola de modo geral A carteira é a mesma A sala ainda é uma Quatro paredes Então você tem que entender Você tem que proporcionar Atividades diferentes Pensar diferentes Diferente Para que essa criança se sinta bem Para que esse jovem Se sinta bem aqui E eu acho que também A questão de você Articular isso Você se comunicar hoje Com as pessoas Eu acho que também É um grande desafio Os pais e os alunos De hoje São muito diferentes Dos pais De vinte e poucos anos Atrás O que mudou? Como é que eles são hoje De diferença? O que tem de diferença? Então os pais Eles estão mais ligados A tecnologia A rede social Se tratando de pais Eles estão conectados Então antigamente O pai resolvia tudo Na escola Hoje o pai não Hoje o pai muitas vezes Ele resolve primeiro Com outro pai E aí corta a comunicação Com a escola Então é esse trabalho Que a gente tem feito Com essas famílias Confie na escola Vem Tire suas dúvidas Aqui conosco Somem conosco Dê ideia aqui Então as pessoas Se tornaram A presença física Delas Está diminuindo Cada vez mais Pelo tempo Por ele Fatores que tem Então a gente Também tem que entender Essa mãe Que corre o tempo todo Essa criança Que é criada Pela avó Pelo avô Então a gente Também tem que entender E a criança É uma criança Diferente Eu sinto ela Mais tímida Eu sinto a criança Eu sinto ela Mais tímida Eu sinto ela Muito esperta Muito inteligente Muito questionadora Tudo tu tem que Argumentar O porquê Que tu está fazendo Qual o motivo Daquele projeto Qual o motivo Da tua escolha O professor Tem que estar Muito ligado Ele tem que estudar Muito Né Porque o aluno Ele está além Ele está além É uma coisa assim Impressionante Só que assim A vontade dela De brincar Continua mesmo A vontade O sorriso Dela continua mesmo Espontaneidade Dela continua mesmo Hoje eu coloquei Uma lona no chão E a gente jogou Muita tinta E eles podiam E foi impressionante Nenhum Disse Eu não quero Eu não vou me sujar Eles se jogavam Mesmo Então a infância Continua mesmo E isso é muito legal E isso que me motiva Continuar com essa escola Que a infância Ela continua ali A gente continua Conseguindo perceber O que ela precisa Galera Você acabou de ganhar O prêmio A CIF Mulheres que fazem A diferença Na categoria Educação Que recado você daria Para outras mulheres Que estão pensando Em investir nessa área Ou trabalhar nessa área Eu daria um recado Primeiro Para que Estude um pouco mais Que foi o que eu não fiz Eu me formei Abri escola E tive que Correr atrás Mas aí Naquele tempo O mercado Proporcionava isso Ele admitia Eu acho que ele admitia Uma pessoa como eu Numa casinha de madeira Com o piso todo Com frestas Onde os lápis Caíam todos O banheiro Era no salpico E a coisa funcionava Assim Hoje não Hoje o mercado Está exigente Então assim Não deixe de sonhar Mas faça um planejamento Antes Faça um planejamento Estratégico Pense melhor Se organize melhor Para que dê certo Para que essa empresa Cresça E para que a pessoa Não se decepcione Também Não fique triste Porque Imaginava uma coisa E deu errado Eu penso muito Na pessoa Enquanto humana Também Então para que ela Estude mais Se organize mais Trabalhe um tempo Numa escola Talvez foi o que Faltou um pouquinho Para mim Trabalhe Entender um pouco Mais a escola Também estou à disposição Para que as pessoas Me visitem Quem pense em montar Uma escola Porque aí vai dar certo Vai dar tudo certo E ela está Com uma criança Então tem que fazer O melhor que ela Ela pode Quem optar Por educação Que pense Que faça Com muita responsabilidade Que faça Legenda Adriana Zanotto